Gente, a gente vai falar agora sobre o trabalho do Centro Cultural Escrava Anastácia, que acaba de completar 23 anos. Tem um trabalho lindo aqui em Florianópolis, encaminhando os jovens, principalmente para o mercado de trabalho. Tem o prazer de receber o diretor, o gerente de projetos do Centro Cultural, o Daniel Borch. Oi, Daniel, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. A NDTV, que é uma grande parceira nossa já de muitos anos. E vocês estão fazendo um trabalho bem bacana, 23 anos já, né? Que legal isso. E agora você está no foco de atender aquele projeto Rito de Passagem, é isso? Vocês estão com uma vaquinha, inclusive, para esse projeto? Para transporte dos alunos, dos jovens? Exato, é isso mesmo. A proposta dessa vaquinha online, esse financiamento coletivo, na verdade, é para a gente conseguir subsidiar o vale-transporte desses jovens, que fazem o curso no Centro Cultural. Sem esse apoio, fica difícil para uma família que tem uma renda muito baixa justificar esse 120 reais de investimento em vale-transporte é um valor bem alto, para quem já está em uma situação de vulnerabilidade social. Então, a proposta, com essa vaquinha, a gente conseguir recursos e garantir esse deslocamento para o jovem, da sua casa para o Centro Cultural ou do seu colégio, o curso que ele faz, para o Centro Cultural. Quantos jovens vão ser beneficiados? 150 jovens. 150 jovens. Produção, não sei se a produção já colocou na tela, vamos colocar na tela, gente, o caminho das pedras, para você que está em casa aí, nos acompanhando, participar. Eu olhei agora há pouco, antes de descer para o estúdio, estava já com 6.600 reais arrecadados, confere? Isso. A campanha vai até o dia 17 de agosto, a gente está com quase 7.000 reais. É uma campanha tudo ou nada, ou seja, se a gente não conseguir arrecadar todo o recurso postado ali na campanha, as pessoas que doaram recebem o valor que foi doado de volta. E quanto tempo esse dinheiro, esses 17.000, vai ajudar? E por quanto tempo vocês conseguem garantir o transporte desses jovens? Por quanto tempo? Esse valor que está sendo solicitado nessa primeira campanha é uma campanha teste, na verdade, a gente fez em apoio com um grupo de alunos da UFSC, do professor Wagner, e ela corresponde a um mês de vale-transporte, ou seja, é um investimento bem alto, parte disso é subsidiado também pelo próprio Centro Cultural, por dinheiro próprio da instituição. Agora, vamos falar um pouquinho do trabalho da instituição. Gente, é tão bonito esse trabalho, tem a parceria com o padre Wilson Grô, que é uma pessoa maravilhosa, a gente gosta muito do trabalho dele, a gente está sempre, como você mesmo disse, tem uma parceria bonita aqui com o nosso grupo ND, mas para quem não conhece, fala um pouquinho do trabalho do Centro, por favor. Bom, o Centro Cultural, como você mesmo falou, mas já está há 23 anos atuando aqui na região da Grande Florianópolis, sempre atendendo o público jovem, a nossa proposta sempre é essa, em parceria com todas as outras instituições do Instituto Wilson Grô. É um trabalho apaixonante, digamos assim. Eu sou um pouco suspeito a falar, saí do setor privado, tô no terceiro setor há mais ou menos sete anos, então eu sou um pouco suspeito, mas o trabalho do Centro Cultural vai de ponta a ponta, não é somente o jovem, não é somente inserção no mercado de trabalho, a gente atende a família, distribuição de cesta básica, atendimento sócio-assistencial, tem muitas questões que esse jovem acaba estourando nele, mas que são fundamentadas por outras dificuldades que eles encontram já desde pequenos. E agora na pandemia vocês tiveram maiores dificuldades para tocar os projetos? Como é que foi? Durante a pandemia, na verdade, o Centro Cultural, o atendimento presencial, ele foi totalmente encerrado, com as questões ali do lockdown e tudo que foi colocado. A gente não conseguiu atender fisicamente, a gente teve que se reinventar um pouco, então a gente criou um cursinho rápido online, que é um outro projetinho nosso, que era o Conecte-se, então a gente conseguiu oferecer uma formação junto com alguns parceiros, e foi o que a gente conseguiu fazer com esse jovem na questão de formação durante a pandemia, e durante a pandemia o que ficou muito agravado foi a questão da alimentação. Muitas famílias que tinham um pouquinho de renda durante a pandemia isso agravou, então em parceria com o Instituto Wilson Grô, foi feito dentro de Florianópolis uma campanha muito forte de doação de recursos para compra de alimentação, cesta básica, material de higiene e limpeza, e muitas vezes até compra de gás, então durante a pandemia a gente tentou reforçar essa parte junto com as famílias, e agora em 2021, no começo do ano, a gente começou a atender de novo o presencial, e um dos projetos é o rito de passagem que a gente conseguiu em parceria com o Criança Esperança. E é esse projeto aí que a gente está divulgando a vaquinha para você que puder colaborar, participar para garantir o transporte, o vale-transporte para esses jovens. Daniel, sucesso aí, tomara que dê certo, conta sempre com a gente aqui, obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade, um ótimo dia para você. Obrigado, Márcio, um ótimo dia para você também. Valeu. Está aí, QR Code na tela, vamos colocar, obrigada produção, gosta das nossas entrevistas, quer rever esse bate-papo com ele? Aponta o celular para o QR Code, que vai rapidinho, facinho, é só você apontar que você revê as nossas entrevistas aqui do nosso SC Noir. Obrigada.